Meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Então, hoje eu tô muito feliz porque a minha ovelha, ela pariu e eu tô muito feliz. Eu nunca tive uma ovelha preta com branco, só tinha de uma cor, marrom ou branca ou a cabeça preta, que é da raça cabeça preta, sabe? E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. E, gente, nasceu uma femezinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês, tô muito feliz porque eu amo, 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 amo muito. Quando eu morava na cidade grande, hoje eu moro no interior, numa cidade com 23 mil habitantes, então é uma cidade pequena e tudo, eu moro na fazenda, só que na cidade grande não tinha essas coisas, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Pois é, minha gente, então aqui são as rosas do deserto, depois eu mostro pra vocês uma por uma. Uma maioria são simples, mas são lindas. Tá vendo, ó? Depois eu mostro pra vocês como elas estão. Pois tem elas em outros vídeos, tá bom? Estão lindas, bem lindas. Minha gente, e o pior, ó, ó, essa daqui, vou mostrar pra vocês, ó, essa daqui tá pra parir, entende-se? Ela tá pra parir. Essa daqui, ó, voltei no zoom porque fica melhor, essa primeira branca, é, peraí, deixa eu diminuir o zoom. Ela também vai parir. Esse pequenininho é macho, esse aqui, ó, esse aqui é macho. E quem pariu foi essa marrom, ó. Que linda, é uma fêmea, olha só. É uma fêmea, é filho dessa daí que tá cheirando ela. Pariu agora, minha gente. Vou colocar a data aqui pra vocês verem. Só que, esse pretão, grande, é marrom, bem escuro. Ele é macho. E eu tô fazendo uma rifa pela Loteria Federal com ele, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, macho. Aí tem, deixa eu diminuir o zoom. Tem esse aqui, marrom. E esse pequenininho, preto e branco aqui, ó, a cabeça preta. É macho também, só tem esses dois. Aí, graças a Deus, nasceu uma fêmea. E aquela outra ali, ó. A maioria aí é mãe e filhas. Graças a Deus, nascem todas com saúde, ó. Essa daqui é uma fêmea, tá pra parir. Aí, essa daqui vai demorar mais pra parir. E essa vai parir agora, em breve. Tá bem pertinho. Acho que de hoje pra amanhã. Eu prefiro que, minha gente, que nasça um com saúde do que dois. Que venha doente. Ó, tá vendo, ó. Aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, uma, eu tenho que devolver, pagar. Porque é uma rifa que eu fiz na Loteria. Oi. Na Loteria Federal. Só que... É a pessoa, quem ganhar, vai vir pegar. E se não quiser ela, a gente faz um pix pra pessoa. Então, é muito lindo, minha gente. Olha. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz, gente. Aí, fica berrante. É muito lindo. Ó, é esse grandão. É esse da rifa. É muito grande, gente. Ó. Ele é novo. Ele ainda não tá dando uma arrada. Tá entendendo? Ó, o obro dela. Ó, os peitão dela. Está cheio, minha gente. Cheio, cheio, cheio. Olha como é linda. Olha. Olha. Ó. Tá lambendo ainda ela. Que linda. As coisas de Deus é muito bem feitas, minha gente. Olha só. Olha só. Saindo. Aí, lá vai ele. É grande, ó. Tá vendo? Ó. Muito lindo, gente. Pois é isso, meus amores. Foi um vídeo curtinho. Nunca mais eu vim aqui falar com vocês. Pois depois eu vim falar pra vocês por causa do meu sumiço. É muita luta. Tudo é correria, certo? Então, eu vim mostrar pra você o que aconteceu agora. Nascimento da mais uma ovelha. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Deixa eu tirar aqui uma fotinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha, gente. Olha. Que lindo, Jesus. Olha. Olha com ciúme. Ó. Ó. Pois é, meus amores. Vou encerrando aqui. Vou encerrando aqui o vídeo pra vocês. Quem falou por aqui, se inscreva no canal. Deixa um joinha. Deixa um comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. E até... Tchau, tchau. Até breve.